Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo do Praia Grande Região. E olha só que lindo esse momento, esse arco-íris aqui na praia. Eu tô aqui na Praia Grande, na Praia do Forte, né? Nossa, que legal, viu? É bom de trabalhar na praia que às vezes a gente consegue pegar umas coisas dessas, assim. O arco-íris tava um pouquinho mais forte, mas é que, como eu tava fazendo ao vivo pro Facebook, eu não consegui pegar ele do jeito que eu queria mesmo. E vocês sabem, né, que arco-íris é rapidinho. Ele vai e volta direto. E olha lá, ele tá saindo bem do mar ali, ó. Acho que não dá pra ver muito bem, mas aqui, só olho no mesmo que dá pra ver ele saindo do mar. E olha só como ele tá grande, tá bonito. Mas já teve um pouquinho melhor já, viu? A amarela tá bem alta, já choveu, já fez sol. Já aconteceu de tudo aqui na Praia Grande, já, hoje. E ainda é nove horas da manhã, praticamente. E é bem legal, bem legal poder registrar esses momentos. Poder registrar o que acontece na cidade. É claro que são poucas pessoas que vão ver ao vivo mesmo, porque a praia tá bem vazia, principalmente porque tá um pouco de frio. E como choveu e parou, choveu e parou. Aí não tem muita gente aqui, não. Só tem nós que trabalhamos na praia, o pessoalzinho que corre todos os dias mesmo, caminha. E praticamente só nós que conseguimos observar essas belezas. E vocês agora assistindo nossos vídeos, aí quem gostou curta, compartilha e comenta que nosso arco-íris já tá indo embora, já. Já tá bem no finalzinho. E é isso que eu queria mostrar pra vocês. Obrigado. Um bom dia a todos e até a próxima. E não esqueça de curtir, de comentar, que ajuda bastante o canal a crescer. A página do Facebook também, o Instagram. E ajuda também na divulgação da cidade, né? E é isso. Tchau, tchau. Obrigado e até a próxima.